Mas eu tenho realmente gostado dos produtos da Granado, sim gente Eu comprei a coleção de produtos da Granado e comecei a testar desde o início de dezembro Estamos no final de janeiro, acho que já estamos entrando para fevereiro E eu já posso sim dizer para vocês, contar mais para vocês sobre esses produtos Que vocês já devem estar acompanhando aqui no canal, né? Se não estão, a gente tem uma playlist completa somente de produtos da Granado Que eu deixo o card aqui nesse cantinho aqui para vocês Para que vocês possam conferir os vídeos que a gente tem somente com produtos da Granado Então gente, hoje eu vim falar sobre um creme para as mãos da Granado Mas Joyce, que tanta Granado que falar de creme para as mãos Sim gente, eu vim conversar sobre o produto que eu achei assim ó, impressionante Que ele realmente remove o mau cheiro das mãos Eu já tive uma época que eu fui fumante, né? E se vocês não sabiam disso ainda, eu tenho um vídeo aqui contando no canal Que eu deixo aqui linkado Eu fumei durante muitos anos e aquilo sempre me incomodava Porque nos locais onde eu ia Eu não gostaria de chegar com aquele cheiro de cigarro nas mãos Não estou incentivando ninguém a fumar de maneira nenhuma Bem pelo contrário, tá? Sou uma pessoa que quero te incentivar a parar de fumar Então tu vai lá assistir o meu vídeo E essa dica aqui realmente é tanto para quem fuma Ou para quem lida com algum tipo de alimento Ou de produto químico que deixe cheiro nas mãos Esse produtinho aqui impressionantemente vai remover o cheiro Tanto dos alimentos, pode ser da cebola, do alho Quando a gente corta esse tipo de alimento A gente sempre fica com aquele cheiro nas mãos Ou então a gente tem que usar uma luva de silicone Para não ficar com esse cheirinho E é tão ruim usar luva, né? Para essas coisas Eu acho que a gente perde um pouco o tato Enfim, esse produto aqui Ele tem uma ação anti-odor Ele é eficaz para neutralizar realmente cheiros desagradáveis das mãos Causados, ó Tanto pelo cigarro quanto por condimentos e alimentos em geral Com ativos hidratantes e vegetais Ele promove uma camada protetora da pele Mantendo o equilíbrio hídrico e evitando ressecamento Possui uma textura leve, de rápida absorção Deixando a pele macia e sedosa E é verdade, tá gente? Eu falo aqui sempre o que diz no produto Aqui na embalagem Porque eu acho bem interessante a gente comparar A vida real, né? O que acontece realmente com o que diz na embalagem O que o produto promete Ele promete e cumpre Por quê? Porque eu já testei em pessoas que são fumantes E realmente tira aquele cheirinho desagradável das mãos Ele, além de tudo Remove aquele cheiro ruim da cebola e do alho Que eu já te contei antes E também de outros produtos químicos aí Que às vezes a gente mexe, né? Às vezes tu fez a mão Ou melhor, né? Tu fez as unhas É assim que eu chamo, né? Fiz a mão Então tu fez as unhas, né? Pintou, esmaltou E aí tu fica com aquele cheiro às vezes de acetona Tem gente que se incomoda com cheiros Pode aplicar esse produto aqui da Granada Mas ele possui um cheiro assim É peculiar da linha Pink Então é um cheirinho bem gostoso Bem gostoso mesmo Eu adoro esse cheiro E acho que talvez Se tu gosta desses cheirinhos bons assim De ficar com um cheirinho gostoso Tu também vai super curtir O cheirinho que tem nessa embalagem A fragrância, né? Só pra ser mais bonito A fragrância Se tu não sabe ainda Nós temos vídeos aqui nesse canal Todos os dias A menos que eu tenha algum imprevisto Mas a gente vai atrás E recupera esses vídeos Que ficaram faltando aqui no canal Porque estamos com vídeos então Todos os dias nesse canal Trazendo conteúdo bacana Se tu gosta então De ver um conteúdo diferente Aqui no YouTube Deixa teu like registrado aqui pra mim Lembra de te inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Pra receber todos os vídeos Que rolam por aqui E as novidades também, né? A gente tá sempre postando Alguma coisa diferente por aqui Se estão lançando alguma coisa diferente No YouTube Eu estou sempre por aqui O valor do produto Que eu não devo ter dito Ao longo do vídeo Fica na tela pra vocês Pra que vocês possam conferir Quanto que eu paguei pra esse produto Então de repente vai atrás aí E procura por um pouquinho mais barato Já deixa aqui abaixo nos comentários Se tu usou alguma vez esse produto aqui Ou se tu tem algum outro creme Pras mãos que também elimina odores Deixa aqui abaixo nos comentários Que ajuda não só a mim Como outras pessoas também A conhecerem Produtos que valem a pena aí No nosso mercado Um super beijo Fiquem com Deus Muito obrigada por terem assistido E estarem aqui comigo E até amanhã No próximo vídeo Tchau